Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu True Fish É isso galera, o vídeo dica de manobra de hoje é True Fish True Fish não é uma manobra muito fácil Então eu não vou fazer um passo a passo para uma pessoa que está realmente iniciando nessa manobra Por que? Para você já chegar no nível do True Fish você já tem que saber alguns True Spin Uma das coisas que eu costumo dizer é que o Alley Up Macho é a mesma sensação do True Fish Claro que no True Fish você tem que dobrar o pé de topside Tipo isso aqui ó, isso aqui é a mesma sensação de você vir pular e dar o True Fish Entendeu? Então se você sabe Alley Up Macho vai te ajudar demais 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 E aí você fala Cara, quero dar esse True Fish Cara, quando você já está no nível de dar o True Fish Você já sabe o True Spin Alley Up Topside Colou, pulou, girou inteiro e encaixou Então você já está se acostumado a girar inteiro, pôr esse pé aqui de pod e dobrar o pé de fish Você já está acostumado no True Spin Alley Up Topside E aí como virar essa chavinha? Como, cara? Como que você pode pegar e dar o seu primeiro True Spin Alley Up Topside Porque, claro, com certeza não é a mesma coisa do True Spin Alley Up Topside Porque o True Spin Alley Up Topside, quando você pula, você já mira esse pé de pod aqui assim ó Mira esse pé de pod e depois encaixa esse pé Você pula, mira esse pé de pod e dobra esse O True Fish você já vai ter que girar inteiro e só encaixar, e só encaixar esse pé E aí como você pode fazer pra quebrar esse gelo? Pra começar a dar o True Fish Vem, não vem tão parado Não é um, o True Fish não é legal de ficar encaixado parado assim ó Eu mesmo não me sinto confortável de pular e encaixar o True Fish parado Você vai vir na manha assim Uma velocidade que realmente não esteja parado, mas uma velocidade bem, bem devagar E vai tentar jogar todo o giro Não pode faltar giro no True Spin Vai jogar todo o giro Esse pé você vai passar aqui pra cima E vai só olhar pra esse Esse pé vai passar aqui pra cima e vai olhar só pra esse Olha, presta atenção Ó Já quase saiu um True Kind É que como eu já tô condicionado Eu treino o True Fish Já quase foi pra True Fish Encaixa e começa a pôr o pé aqui Vai sentindo isso Isso faz com que você entenda É Como já ir direto pro True Fish Pra você não ficar tentando Pula pra dar o True Spin Então só eu levanto o pé Sabe? Comece a fazer assim ó Mais uma vez Ó E aí esse pé vai arrastando Ao ponto que ele vai bater e vai levantar Entendeu? Agora eu vou tentar fazer isso Você vai praticar isso várias vezes No vídeo que você tá assistindo duas vezes Eu tô encaixando com o pé de Fish E tô arrastando o pé lá por cima Depois disso Você praticar isso várias vezes Aí o que você vai ter que evoluir? Bater o pé de Fish E aí quando arrastar o pé Bater o pé na plataforma Já levanta ele Já tenta levantar ele Olha Entendeu? Eu arrastei o pé E já levantei ele Então entenda Pra você quebrar o gelo do True Fish Gira todo Gira todo Mira o pé Bate o pé E arrasta ele por cima Depois Mira todo Bate o pé Quando você começar a sentir Arrastar ele por cima Levanta ele E aí Você vai ter que ir descobrindo O seu tempo O tempo de Girar todo Colocar o pé E aí quando for pra pisar no chão Levantar ele com força Levantar ele com vontade E claro Que aí tem a chamada Não encaixar O pior tombo do True Fish Não é aquele que Não encaixa desse lado Porque se você pular E passar assim Pulou E passou assim Você vai ficar assim Agora se Não encaixar aqui Encaixar aqui É Você vai tomar essa rasteira pra cá Por isso é interessante Tá esse pé E aí você vai descobrindo isso O ponto que você vai confiar É você evoluir Essa chavinha dentro da sua cabeça Do True Fish Você falar Cara vou pular Vou dar o True Fish E vou arrastar o pé Depois o seu cérebro é Vai pensando em arrastar o pé Mas na hora que começar Arrastar o pé Já levantar o pé E a terceira evolução A terceira chavinha Que você tem que virar é Pula Vai pensando Cara Eu posso arrastar meu pé ali É Pula Na hora que encaixar E o teu pé for arrastar Você levantar Isso é fração de milésimos de segundo Você tem que ter esse time Vou tentar encaixar um assim Vou tipo pensando em pôr o pé Vou pensando em pôr o pé Arrastar E já levantar ele Mas eu vou confiar que vai encaixar E vou ir levantando esse de uma vez só Vamos ver Aí Eu coloquei o pé na plataforma Porque travou Eu fui muito devagar Travou Eu coloquei o pé na plataforma Mas na minha cabeça Eu fui assim Eu não vou pisar o pé na plataforma E é isso galera Não tem muito mais dicas Que eu tenho pra dar pra vocês Essa é uma manobra Difícil Teoricamente Eu já vi muito iniciante Fazer ela Muito fácil Mas sim Ela é uma manobra difícil Então você já tem que saber Alguns truspin Você já tem que saber Patinar um tempo Pra você dominar ela E aí Eu espero que esse bate-papo Incentive você A fazer o truspin pela primeira vez Ou você que já fez Uma, duas, três vezes E não tem feito muito trufiche A voltar a fazer A melhorar o seu trufiche E agora Eu vou mandar pra vocês aqui Depois dessas dicas Um trufiche Tava meio molhado aqui Eu não sei como é que vai deslizar Mas vamos lá Com todo esse bate-papo com vocês Eu vou tentar um trufiche Vamos lá Ó Vocês viram que eu confiei Confiei e joguei todo o giro Só que o que eu pensei Que ia travar Muito pelo contrário O meu olhado Deslizou Da hora Joguei todo o giro Coloquei o pé Que é a mesma sensação Que eu falei lá na frente Do Alepimacho E mandei Tá ligado? Pum É a mesma sensação Do Alepimacho Só que você pula daqui Pra cima Então vamos ver Se sai um trufiche de segunda Vamos ver Vocês viram Que aquilo que eu falei Que você vai enganando teu cérebro Eu girei Mirei o pé Eu toquei No caixote Toquei no caixote e levantei É isso que você vai evoluir Você vai pensando Que você pode tocar no caixote Mas você vai evoluir De não tocar no caixote Então vamos pro trufiche De novo De novo Tô pegando Com isso errando Tô pegando Mais confiança Tá vendo? Tô seguro Do que eu tô fazendo E meu cérebro tá falando Vai Zamba Não vai pisar na plataforma Você tá encaixando todos Não vai falhar Então Vamos pra cima do trufiche De novo Cara Olha quantas vezes Eu errei o trufiche Você vai errar Várias vezes Não desista Vá pra cima Da manobra Que você quer E é isso Um tru spin Alep fish Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos E galera Os likes Caíram Muito no canal Muito mesmo Então Não custa nada pra você Você tá assistindo esse vídeo Já deixa seu like Fortalece muito O meu trabalho Muito mesmo E lembrando Que até depois de amanhã Domingo Dia 25 Você pode estar participando Da edit dos inscritos Só vou deixar aqui no card O vídeo passado Que saiu terça-feira Eu explicando como Faz pra você participar Da edit dos inscritos Que vai sair Na próxima terça Não deixe de participar Beleza? E não deixe de usar O seu cupom De 5% Zamba De desconto Em qualquer compra Na golroller.com.br Ou pode chamar a gente No ATS Beleza? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que é terça-feira A sexta edit dos inscritos Até lá